O Pré 2 está estudando no projeto Castelos, Príncipes e Princesas e os alunos colheram muitas informações em casa e a gente partilhou em sala de aula. A gente montou esse mural com as informações trazidas por eles e hoje numa aula de dramatização, depois de partilhar essas informações, eles se caracterizaram com os tecidos também que eles trouxeram de reis, rainhas e princesas e alguns alunos trouxeram uns castelos de brinquedo que eles tinham em casa e hoje a gente vai explorar esses castelos caracterizados como nos tempos medievais. Hoje sou mocinho, sou vizinho... Música 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 Música